Quando foi a última vez que você conversou com a sua sorte? Você já conversou com a sua sorte? Outro dia eu estava falando com uma amiga minha e ela disse que desde que ela começou a conversar ativamente com a sorte dela, a vida dela mudou. Era uma vez um mercador muito rico que vivia num palácio maravilhoso. O seu orgulho era a sua filha chamada Catarina. Ela era uma menina linda, alta, magra, com os longos cabelos negros e os olhos muito brilhantes. No palácio onde eles viviam, como eles eram muito ricos, todo o palácio era cheio de pedras preciosas. As molduras eram cobertas de pedras, as camas, as cadeiras, as mesas, até as jarras de água tinham pedras incrustadas. A menina Catarina sempre usava roupas lindíssimas. Quando essa história começa, ela estava passeando no jardim da sua casa, quando cruzou com a mulher mais linda e diferente que ela já tinha visto. Era uma mulher que usava um vestido bem brilhante, mais brilhante do que uma roupa normal. Tinha os olhos profundos, os cabelos compridos e era linda. A mulher se aproximou de Catarina e disse Catarina, você quer se alegrar agora na juventude ou prefere se alegrar durante a velhice? Você vai ter que escolher, você só tem uma das duas opções. Catarina perguntou Mas se eu escolher me alegrar agora, eu vou sofrer na velhice? Sim, disse a mulher estranha. E como é que você sabe disso? Porque eu sou a sua sorte, disse a mulher. Catarina pensou em pouco e disse Bom, então eu quero me alegrar na velhice. Muito bem, disse a sua sorte e desapareceu. Catarina achou que ele encontrou um encontro muito estranho, mas depois de algum tempo se esqueceu dele. Porém, nos próximos dias, coisas muito tristes, horríveis começaram a acontecer. Um carregamento de navios do seu pai pegou fogo e ele perdeu absolutamente tudo. Um outro carregamento foi atingido por navios piratas e também perdeu tudo. Os armazéns onde eles guardavam tudo o que tinham se incendiaram e tudo desapareceu. O pai teve que vender a propriedade, Catarina teve que vender as roupas, todas as pedras preciosas, em troca de um pouco de comida. Depois de algum tempo, seu pai ficou muito doente e morreu. Catarina ficou órfã nesse mundo e sem nada. Ela saiu do país onde tinha vivido toda a sua infância e começou a caminhar sozinha pelo mundo pensando o que é que ela ia fazer. Andou, andou, andou até estar bem longe dali, até que chegou numa cidadezinha que parecia rica e parecia ter trabalho e lá começou a procurar alguma coisa para fazer. Ela estava parada numa esquina pensando o que é que ela podia fazer para trabalhar, quando uma senhora abriu a janela e viu aquela moça ali parada na esquina. Perguntou, moça, o que é que você está fazendo aí? Você não parece ser daqui. E Catarina contou a sua história. A senhora disse que ela podia trabalhar na casa dela. Abriu a porta, Catarina entrou e começou a trabalhar lá. E Catarina era uma moça dedicada e a senhora foi se afeiçoando a ela. E com o tempo foi dando mais responsabilidade. E Catarina cuidava da casa, limpava, cozinhava e foi virando uma funcionária muito querida daquela senhora. E ela foi até se esquecendo de tudo que tinha acontecido, mas aconteceu que um dia. A sua patroa teve que sair e pediu para Catarina cuidar da casa. Nem bem a patroa tinha saído, bateram na porta. Catarina abriu e era a sua sorte. Aquela mulher alta com vestido brilhante e olhar penetrante e disse Catarina, você achou que podia se esconder de mim? Eu posso lhe encontrar onde você estiver nesse mundo. E você vai se arrepender de ter se escondido. E foi aí que a sorte de Catarina começou a quebrar tudo. Abriu a cristaleira e quebrou todos os copos de cristal. Depois arrancou as cortinas de seda, arrancou os tecidos dos sofás. Catarina ficou desesperada dizendo o que a minha patroa vai pensar de mim? Ah, 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 riu a sua sorte. Catarina, sem olhar para trás, saiu correndo e fugiu daquela casa. E foi correndo, correndo, correndo mais rápido que ela pôde sem nem olhar para ver se a sorte estava correndo atrás dela. Assim que ela desapareceu de vista, sua sorte recolocou tudo magicamente no lugar. Os cristais de volta para a cristaleira, as cortinas de volta, os tecidos do sofá. Quando a patroa chegou em casa, viu que Catarina não estava mais lá, começou a procurar para ver se alguma coisa tinha acontecido, mas não encontrou nada fora do lugar. Ela achou muito estranho. Mas Catarina não quis nem saber, ela já estava bem longe dali, numa outra cidade. E quando ela finalmente parou numa esquina pensando o que ela ia fazer agora, uma outra senhora abriu a janela e ouviu a sua história e lhe ofereceu trabalho. E assim ela começou a trabalhar numa outra casa, mas depois de algum tempo a sua sorte apareceu e fez exatamente a mesma coisa, destruiu tudo e Catarina saiu correndo até a próxima cidade, bem longe dali. E assim se passaram sete anos. Catarina ia mudando de cidade em cidade. Quando ela estava instalada, sua sorte aparecia e destruía tudo. E Catarina ia embora e o que ela não sabia é que assim que ela partia, sua sorte recolocava tudo no lugar, de modo que as patroas nunca ficavam chateadas e nunca entendiam o que tinha acontecido. Assim, sete anos depois do primeiro incidente, Catarina já estava numa casa e já estava novamente ficando confortável naquele lugar. Todos os dias de manhã, ela tinha que preparar uma cesta com pães e queixos e levar a serviço da sua patroa para o topo de uma montanha. Lá, ela entregava a cesta para uma mulher muito esquisita. A mulher pegava a cesta, entrava dentro de uma caverna e desaparecia. Um dia, quando Catarina voltou para a casa da sua patroa, depois de levar a cesta, a patroa olhou para ela e disse Eu preciso fazer isso, cuidar bem da minha sorte, porque senão eu não sei o que minha sorte poderia fazer comigo. Quando Catarina ouviu isso, ela perguntou o que era aquela cesta e a patroa lhe contou que aquela era uma cesta que ela mandava para a sua sorte. Catarina começou a chorar desesperadamente porque se lembrou de tudo que já tinha acontecido com ela. A patroa perguntou para ela porque ela chorava tanto e ela contou toda a sua história. A patroa disse Catarina, eu vou fazer alguma coisa para te ajudar, você é uma moça muito trabalhadora. Tenho uma ideia. Amanhã, fale com a minha sorte, ela é muito boa. Ela pode intervir com a sua sorte e ela vai poder te ajudar. Catarina achou aquela ideia boa. Na manhã seguinte, ela subiu e quando chegou lá no alto da montanha com a cesta de pães e queijos, ela conversou com a sorte da sua patroa e pediu ajuda. E a sorte da patroa lhe disse, Catarina, a minha irmã, sua sorte, está dormindo embaixo de sete cobertores de pena. Olha, vai embora e volte amanhã. Traga uma cesta para ela e eu vou falar com ela. Catarina voltou para casa. Pela primeira vez, ela dormiu tranquila naquela noite. Na manhã seguinte, ela preparou uma cesta extra de pães e queijos e levou até o topo da montanha. A sorte da sua patroa pegou a segunda cesta e levou para dentro da caverna, chamou Catarina que entrou lá e viu, numa cama, a sorte dela dormindo embaixo de sete cobertores de pena. Então, a sorte da sua patroa falou com a sua sorte. A sorte da Catarina nem levantou. Pegou a cesta, tirou de dentro da cesta um rolo de tecido de seda pura. Entregou para Catarina e disse, cuide desse tecido, ele vai ser muito útil para você. Catarina pegou aquele rolo de seda e não entendeu nada. Catarina desceu a montanha, voltou para casa, mostrou para sua patroa. E a patroa também achou muito estranha, mas disse, melhor você cuidar desse rolo de seda, já que ela disse que vai ser útil para você. Catarina guardou o rolo de seda no armário. E no dia seguinte, houve um decreto por todo o reino, por toda aquela cidade. O rei daquele lugar era um homem muito jovem e muito bonito e estava prestes a se casar. Porém, o tecido para fazer os trajes do seu casamento, que seria de seda pura, tinha se acabado. E não se achava no reino seda da cor do tecido para fazer o seu traje. E assim, o rei tinha decretado que quem trouxesse um rolo de seda da cor do tecido do seu casamento, seria ricamente recompensado. Quando a patroa de Catarina ouviu aquilo, ela disse para Catarina levar aquele rolo de seda até o reino. E Catarina fez isso. Quando ela chegou no reino, no palácio real, com o rolo de seda, o rei olhou para ela e ficou encantado. E aquela seda era exatamente da cor que os alfaiates reais precisavam. O rei disse então que traria uma balança e que Catarina seria recompensada com o peso do tecido em ouro. Trouxeram uma balança de dois pratos, colocaram o tecido de Catarina numa balança. E na outra, o rei começou a mandar colocar ouro do tesouro real. Porém, por mais que colocassem ouro, o prato da balança com o tecido sempre ficava mais pesado. E o rei mandou trazer mais ouro do tesouro e o prato nem se mexia. E trouxe mais ouro e o prato nem se mexia. O rei mandou trazer uma balança maior. Foi colocando todo o ouro, todo o ouro do tesouro real e o prato nem se mexia. O rei, então, não tinha mais o que fazer. Ele tirou a coroa da sua cabeça e colocou no prato da balança. E quando ele colocou a sua coroa, os dois pratos se equilibraram. O rei riu e perguntou, moça, onde é que você encontrou esse tecido? Catarina disse, foi a minha patroa que me deu, foi ela que mandou eu trazer o tecido aqui. Impossível, disse o rei. Que patroa é essa que tem um tecido mágico que só se equilibra com a minha coroa? Catarina não teve escolha, a não ser contar a sua história. O rei ficou ainda mais apaixonado por ela. Ele mandou cancelar seu casamento. Pegou a mão de Catarina e disse que era com ela que ele iria se casar. E foi assim, com essa história, cuidando da sua sorte, que Catarina se casou com o rei daquele lugar e viveu o resto da sua vida em paz, tranquilidade, sabedoria, sendo uma rainha rica e equilibrada. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL